Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o último vídeo aqui na viagem Logo depois desse vídeo já estou indo aí para o aeroporto e voltando para São Paulo E eu vou no UFC São Paulo e falando sobre o UFC São Paulo, esse é um vídeo, é um bate-papo exclusivo Com o lutador da luta principal, o Thiago Marreta, brasileiro, que vai para cima aí do Eric Enders Luta válida na categoria meio pesado, apesar dos dois serem pesos médios, né? Porque não deu tempo aí como trocou adversário em cima da hora, enfim, estava aquela pequena confusão aí de lutas caindo, né? Nesse UFC, então a luta vai acabar sendo aí no meio pesado E o Thiago Marreta fez esse bate-papo exclusivo aqui com a gente E de novo, né? Mais uma entrevista aqui, mais um bate-papo aqui O Laerte que ajudou a gente, apoiou, fez essa gravação, fez as perguntas, enfim Teve todo esse trabalho aí para trazer conteúdo para a gente Então, mais uma vez, como eu já falei nos outros vídeos Quem puder reconhecer o trabalho dele aí, seguir ele no Instagram e também seguir o Vitor Miranda E por fim, entrar no link na descrição, que é o workshop de trocação que os dois fizeram juntos Então, entra lá Muita gente já segue o Vitor Miranda, então às vezes já até conhece esse workshop e tal Mas quem não segue, segue lá Não esquece, é muito importante dar uma força para todo mundo que colabora e traz conteúdo aqui para a gente, beleza? Então, segue os dois no Instagram Link para o workshop aqui também na descrição, é só clicar e ver E vamos ficar aí com a entrevista do Thiago Marreta E quem puder estar lá no UFC São Paulo, beleza, né? Para torcer junto, também vou estar lá Quem não tiver, não esquece de conferir os vídeos aqui de resultados também E também não esquece, lógico, de entrar no Instagram do Thiago Marreta e desejar boa sorte, já que é lutador brasileiro contra americano Então, temos que dar força aqui, claro, para o Thiago Marreta Beleza, então fica aí com o bate-papo, é nóis, valeu, falou! Marreta, primeiro, obrigado por estar falando com o pessoal do canal Diretaço A gente sabe a correria que é na semana da luta, principalmente Ainda mais o main event, o lutador principal do card, cheio de obrigações Obrigado por estar tirando o tempo para estar falando com a gente Nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês Vamos começar falando sobre essa mudança, né? De última hora, você veio para São Paulo com a cabeça para enfrentar o Manu Chegou aqui, recebeu a notícia da mudança do adversário, o Manu machucou, vai pegar o Eric Anders Que também é um 84, está subindo para o 93 Como é que você recebeu essa notícia e o quão isso muda na sua preparação final para a luta, né? Na estratégia? Sim, então, a gente acabou de desembarcar, estava na van, vindo para o hotel E aí a gente recebeu a notícia, meu empresário ligou para o meu mestre E passou para a gente que o Manu tinha se machucado E aí na hora eu já perguntei quem vai ser, quem vai ser, né? Porque o meu medo era de que não caísse a luta, né? E aí ele falou que o Eric Anders tinha aceitado lutar e se eu aceitaria Eu falei, não, claro, claro, sim, tal E aí a gente ficou sabendo E aí chegamos aqui no hotel, até encontrei o Manu lá no saguão Falei com ele, tal, conversei com ele Desejei uma boa recuperação para ele Sei que a gente que é atleta passa por isso mesmo, acontece E aí a gente já começou aí no início da semana já Voltar o foco, né? Na direção do Eric Anders Tendo visto aqui é uma luta diferente É um peso médio, assim como eu Então tem a, teoricamente, a grande velocidade As forças se equivalem E tem a diferença também Que eu estava treinando para um destro e ele é canhoto, né? Então tem todo esse trâmite aí de adaptação E tem também que só treinam para o striker E ele vem mais da luta agarrada do resto Embora tenha a mão pesada no qual tem muita gente A base dele é mais de quedar e trabalhar por cima E na sua última luta, inclusive, você mostrou uma faceta um pouco diferente, né? Você é conhecido pelo poder em pé Você derrubou, controlou por cima, trabalhou bem no chão É uma alternativa para essa luta Ou a estratégia é manter a luta em pé nessa? Pelo estilo de jogo também É, a preferência é a gente manter a luta em pé A gente já estava treinando para um striker E o Eric também tem a mão pesada É um nocauteador também Apesar dele ser mais Tem mais wrestling do que uma nua Mas a gente vai tentar manter a luta em pé É o que a gente gosta de fazer mesmo Mas se tiver que puxar a gente vai também Se tiver que colocar para baixo também A gente está bem treinado e pronto para qualquer coisa Depois da sua última luta Você falou que pretendia subir para 93 quilos Acabou surgindo a oportunidade Antes mesmo do que você esperava Acredito eu Essa subida é definitiva? Você ainda pensa em voltar para 93 quilos? Ou para 84 quilos? E está lutando agora porque surgiu a oportunidade? É, na verdade eu queria me testar nessa categoria Contra um cara maior Um cara meio pesado realmente Surgiu a oportunidade Mas acabou acontecendo esse acidente De ele não poder lutar Então não é o teste que eu queria Eu queria lutar realmente com um meio pesado Uma nua, um cara mais forte Bate mais forte É mais lento Então eu queria sentir essa força De um cara mais pesado Acabou que ela não vai ocorrer Eu vou lutar com um peso médio que nem eu Que vai estar lutando de 93 Então é um teste que eu ainda quero fazer Eu ainda quero lutar com um meio pesado realmente Entendeu? A tua próxima luta então Você pretende continuar em 93 quilos Ou voltar para 84? É, provavelmente Eu vou continuar para fazer essa luta Dos meio pesados Para me testar realmente Mas nada impede de cair alguma luta aí De 84 e eu ir Até porque 84 você está empatado com o Anderson Acredito que muita gente fala com você A respeito disso Com oito nocautos na categoria Bater esse recorde Se tornar o maior nocauteador do peso médio É uma meta sua Ou é algo que você não se preocupa muito por agora Se deixa um pouco de lado? Não, na verdade eu não me preocupo com isso não Assim, acho que Eu quero continuar nocauteando Da maneira que eu faço Independente de estar nos 84 quilos Ou 93 quilos Então Quero continuar vencendo as minhas lutas Da forma que eu sempre fiz Que é nocauteando Então se eu achar que é melhor para mim Estar nessa categoria Não tem porque eu Fazer mais uma luta no 84 Somente para bater o recorde do Anderson Não me importa com isso não Você fazendo uma análise do cenário de 84 e 93 Você acredita que o caminho até o topo A elite da 84 é mais espinhosa que a de 93? Você acha que a categoria tem mais qualidade no peso médio? Eu acho que o peso médio é bem carregado de talentos De caras bons Nos 93 quilos tem também Mas eu acho que tem menos Tem muitos caras também com a idade avançada Se aposentando No 84 quilos ainda tem uma galera da idade Que ainda vai durar um bom tempo Mudando um pouco de assunto Há praticamente um ano Em outubro do ano passado Você foi escalado para fazer um evento Na Polônia No UFC Polônia Se eu não me engano Acabou caindo a luta por causa do adversário Passou essa oportunidade agora Finalmente você vai estrelar um card Do UFC em casa Com o apoio da torcida Tem um gostinho especial O pôster vai ficar emoldurado Num canto diferente Ah com certeza né cara Eu já tinha esperado fazer Esse main event lá na Polônia Acabou não acontecendo Mas Deus sabe de todas as coisas Surgiu a oportunidade agora Em cima da hora também Mas estou feliz pela oportunidade Mesmo não sendo na minha categoria de origem Uma categoria que eu estou experimentando Mas estou muito feliz pela oportunidade E o pôster vai ficar lá na minha academia Com certeza E vou ver se eu compro mais alguns Porque tem muita gente querendo esse pôster Uma maior galera pedindo esse pôster aí Amigos, família Então vou tentar conseguir mais pôsteres aí desse Porque vai ser bem disputado Por falar em academia Você fez a preparação inteira Aqui no Rio de Janeiro mesmo Com o Tata, Felipe, Lima, todo mundo Ultimamente você tinha ido Para a América Top Team Fazer alguns intercâmbios Como é que está a ideia Futuramente você pretende voltar para lá Ou você acha que não é necessário No atual momento Não, pretendo Pretendo continuar indo sim Eu só não fui dessa vez Porque fui chamado em cima da hora Também assim Quando eu não vou Geralmente é por causa disso Três semanas Assim não vale a pena Só a viagem é desgastante Eu demoro uns dias para me adaptar O fuso horário e tudo mais Então como estava em cima Eu optei por ficar por aqui mesmo E fazer meu camp aqui Inclusive essa é a segunda luta Que você pega em cima da hora A quarta luta já em 2018 Sendo que poderia ter sido a quinta Porque você se desgastou Para a Fight Week Que quase enfrentou O Adesani Ou o Beryl Tavares Por que tanta luta em pouco tempo E você pretende dar um descanso para o corpo Ou já prefere engatar logo a quinta Ou quando vier Bom, eu gosto de lutar Eu gosto de manter na atividade Assim Tem que aproveitar A gente tem A nossa vida de atleta A gente vê aí O Manu Acabou se lesionando Não vai lutar Vai ficar um tempo parado Então a gente não está livre disso Então eu penso assim Se eu não estou com lesão Eu estou bem Eu vou lutar Eu quero lutar Tem que aproveitar Enquanto a gente está bem Está saudável Então eu vou estar fazendo A minha quarta luta agora E tenho vontade de lutar Mais uma vez esse ano De repente está em dezembro Fazer uma quinta luta E depois dessa Eu descanso um pouquinho Como é que está o peso? Você cortava quanto para 84? 16 quilos Agora você está com? Agora estou com 97 Mas 4 quilinhos É basicamente sem corte de peso É mais Esses 4 quilinhos Esses 4 quilinhos Se fosse 84 Eu tiraria ele na quinta-feira à noite De quinta para sexta Para o dia da pesagem Então está suave Está bom Está tranquilo Menos desgastante Dá para ficar mais Com certeza Menos desgastante O humor fica melhor Só para a gente fechar Fala um pouco sobre o seu canal no YouTube A gente viu que recentemente você lançou Está postando alguns vídeos Como é que surgiu a ideia Qual é o conteúdo que vai ser apresentado lá? Então estou começando agora O canal no YouTube Já tem uns meses já Estou aprendendo muito ainda Foi de uma parceria com um amigo Alan E com um fotógrafo E câmera Guilherme A gente fez essa parceria aí Eles vieram com essa ideia De fazer um canal no YouTube Aí a gente abraçou essa ideia Estou começando Estou aprendendo muito Mas a ideia é a gente Não falar só de luta De início a gente vai falar Porque é o carro-chefe Falar um pouco de luta Para a galera me conhecer Mas a ideia é depois Passar coisas do dia a dia Também Passar dicas de alimentação Como é a alimentação de um atleta A vida em si Diversão O que a gente faz Na hora do lazer Mostrar mais um pouco Para o público A parte que eles não conhecem Eles conhecem muito Um highlight De um treinamento E a luta em si Mas o dia a dia O que a gente faz A maioria não conhece tanto Então a ideia é essa Mostrar um pouco da vida de um lutador Não só da minha Mas de outros lutadores também Para aproximar mais o público da gente Ver que nós somos seres humanos normais A gente chora A gente sofre A gente ria A gente se diverte Brinca, passeia Faz tudo o que eles fazem Normalmente na medida do possível Quando a gente tem tempo Então a ideia é essa do canal Mostrar um outro lado do lutador Fazer um canal bem diversificado Não só falar de luta E como é que é Passar para a gente Não só o nome do canal Para a galera seguir Para a galera se inscrever Mas também suas redes sociais Para te acompanhar Então o canal do youtube Tiago Marreta Tem o meu instagram E meu twitter É Tmarreta MMA E a minha página No facebook É Tiago Marreta Santos Então essas são Minhas redes sociais Galera que quiser acompanhar Segue lá Para saber um pouquinho Mais de mim Da minha história Estou melhorando Eu sou meio tímido ainda Mas aos pouquinhos Estou interagindo mais Com a galera Valeu Tchau 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 Tchau